Inscreva-se, deixe seu like, subscribe and live your like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Você ganha. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7! Caterina Alves 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Final round, fight. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se prepara para a próxima batalha. Agora, deixe o show começar. Begin. Round 1, fight. Round 2, fight. Round 3, fight. K.O. Você vai... Agora, round 1. FIGHT. Tchau, tchau. 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 Miguel. Tchau. 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 Parece que estás a punto de perder. Tchau. 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 Final round, fight. Final round, fight. You win. Sigue así y te acabarán matando. Final round, fight. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 K.O. Final round. Fight. E aí 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 Se prepara para a próxima batalha. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?